Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, sou o Caio Nobre, estou de volta aqui com o Willem, meus amigos. E aí, manos, hoje é Alanios do Grafite aqui com vocês. É isso aí, meus amigos, estou aqui com meu querido Alanios, o Pichador, porque nós temos que mostrar pra vocês aqui mais um segredinho descoberto aí no trailer de Street Fighter 6, cara. Por mais que os rapazes aí, a galera do desenvolvimento do jogo, não esteja mais trazendo novidades, porque eles disseram que iam dar um tempo agora, um pequeno período de tempo, quietinhos ali e tal. Tem coisa ainda sendo descoberta nos trailers e muito gameplay saindo também. Além disso aqui que a gente vai mostrar pra vocês hoje, tem mais conteúdo que a gente ainda vai trazer em termos de gameplay pra vocês. Então, se vocês já estão curiosos aí, meus amigos, deixa o likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então, vamos lá, Alanios, pra esse povo começar a entender o que que tá rolando. Vocês se lembram daquele videozinho que a gente fez mostrando essa imagem aqui pra vocês do Battle Hub, com a qualidade top e tudo mais, onde nós apresentamos aqui, né, Alanios? Esse telão com alguns nomes aqui que deu pra gente poder ver, tipo Luke, Guile, Ryu, Dawson, Kimberly, uma tal de Lily, Jerry e tudo mais. E além disso, né, nós tivemos aqui também esse monitorzinho embaixo mostrando Cammy e Guile aqui também, né? E o Guile, como vocês já puderam ver aí, né, já aconteceu, ele foi um dos personagens revelados e ele tem realmente essa mesma roupinha e tudo mais. Uma outra coisa que surgiu na internet recentemente, Alanios, que o pessoal fuchicou, continuou fuchicando, na verdade, e pode ter confirmado aí alguns personagens a mais, Foi que, no trailer de anúncio, vocês se lembram que nós temos essa tela aqui, ó, essa pichação que acontece bem no início do trailer? Pois bem, nós tivemos aqui esse tweet desse cara aqui, ó, desse perfil chamado Quasimodox, né? Onde ele coloca aqui alguns detalhes da pichação em círculos que remetem a nomes dos personagens, Alanios, que a gente não tinha notado, acho que ninguém tinha notado esse negócio. E aí ele fez essa postagem aqui, depois vocês podem acessar o tweet dele pra poder ver com calma aí cada um dos nomes, tentar entender as coisas como estão aparecendo, né, nessa pichação. E aí, Alanios, vamos lá voltar pra essa imagem maior aqui, ó, pra o pessoal começar a entender o que que tá rolando. Nós temos aqui circulados algumas pichações, né, da parede que ele colocou. E aqui abaixo, nós temos aqui alguns nomes também que apareceram nos referidos leaks aí, que muitas pessoas comentam, inclusive, nos nossos comentários dos vídeos, né? Ele fala aqui, ó, leaked confirmed, que tipo vazados e confirmados. São DJ, que tá aparecendo aqui e estava lá no referido leak. O nomezinho dá pra gente poder entender aqui, ó, o formato do D, mais ou menos um Ezinho aqui e tal, apesar de tá meio bagunçado, mas o Dzão aqui é inconfundível, saca? O D e os dois Ezinho dá pra ler claramente, né? Exatamente. Aqui em seguida, Alanios, nós temos Dalsing também, que por mais embaralhado que esteja, dá pra gente poder entender sim um formatozinho de D, H, A aqui aparecendo. Eu tô conseguindo ler, inclusive, direitinho, o Dalsing ali. Sim, exatamente, cara. Aqui nós temos QM, que tá bem fácil de entender, tem o C, tem o A aqui e tem o M. Aqui é o outro M e o Y. Aí aqui, ó, nós temos Jamie aparecendo também. Ele é o mais fácil de entender de todos, eu acredito, tá até aqui no topo aqui, ó, da imagem, ó. Vocês podem olhar. Então nós temos aqui o Jamie aparecendo também. Temos Ken, que já saiu também uns vazamentos aí. A gente sabe que ele vai estar e, obviamente, mesmo se não tivesse vazado, obviamente que ele estaria, porque ele é um dos personagens principais, assim, uns clássicos do jogo. Não tem como eles deixarem de fora. E, por fim, nós temos aqui também, nessa categoria de Lickered Conformity, Blanca aparecendo, ó, Lênios. É possível ver um Bzão aqui, um L, aqui, ó, um Lzão. Um A aqui também. Um formatinho de N aqui, apesar dessa pichação tá escondendo a outra perninha do N aqui, saca? Mas dá pra poder entender. Aqui, um Kzinho e o A. Então, assim, nós temos esses personagens na pichação que ele colocou aqui, que já foram meio que confirmados barra vazados aí, pois eles estavam naquela imagem lá que o pessoal comentou com a gente, a gente já viu também e tal, que saiu pela internet afora. E aí, nós temos mais algumas que esse cara colocou aqui no tweet também, Lannis, que é o seguinte, ó, não vazados, entendeu? Ou seja, não estavam naquele vazamento, pelo menos eu não lembro de estar. Temos aqui o nome Mika, olha aí, aparecendo aqui. Dá pra gente poder entender, né? M-I-K-I-A, né, Lannis? Dá pra ver o Rainbow Mika ali também. O M-I-K-A, dá pra ver tranquilo. Sim, e esses dois nomes aqui, né, Lannis? Ah, e Vega e Bison, cara. Esse Vega é o Vega de máscara ou é o Vega ditador? E esse Bison é o M-I-Bison ou é o Bison ditador? Só faltou o Balrog, né? Só faltou o Balrog, mano. Eu acho que o Balrog vai estar também. Ele é um dos personagens que tem que estar junto desses aqui, eu acredito. Assim como o Sagat, né, Lannis, também. Exatamente. O Not Sure, meu amigo, ele coloca aqui também mais algumas pichações. É o que ele não tem certeza, né? Ele coloca aqui a Chun-Li. A Chun-Li já tá confirmada, embora ele não tenha certeza, porque realmente tá difícil de compreender aqui a pichação. Aqui, ele coloca Shan, Lannis. E faz todo sentido o Shan estar aqui. E se for este o nome dele mesmo, pode ser uma confirmação de personagem aí, que não estava naquele vazamento, inclusive. Porque o Shan, ele aparece justamente no Street Fighter 3. Ele é treinado pelo Ken. A gente já comentou isso aqui com vocês em outro vídeo. E ele pode, como se passa depois do Street Fighter 3, a história do Seis, né? Ele pode muito bem, sim, aparecer como um personagem jogável e fazer parte da história. Ainda mais com base naquele Ken estranho lá que a gente viu, que a gente não sabe muito bem o que aconteceu ainda, né, Lannis? O Shan faz tempo que ele não aparece. Embora eu acredite que faça sentido ele estar aí, eu penso isso também, exatamente porque faz tempo que ele não volta. A gente viu que o Luke tá com o Shoryuken do Shan. É bem parecido ali, que o Shan tinha esse lado do Shoryuken com o socão de cima pra baixo depois. E o Luke tá fazendo isso. Então pode ser que o Shan venha com um moveset completamente diferente. Sim. O que seria muito legal, porque... O que a gente espera é que o Shan apareça, né? Agora ele foi treinado pelo Ken. Então ele já aprendeu a fazer as paradas. Então a gente vai ter aí mais um showtono no esquema aí. Dá pra brincar legal com o Shan. É, mano, dá hora pra caramba isso daí. Eu acho que vai ser bem legal se eles trouxerem o Shan de volta aí com novos golpes e tudo mais assim. Obviamente trazendo coisas características dele lá do Street Fighter 3. Mas eu acho que vai ser uma edição bem legal, principalmente pra história do Ken que vai acontecer aí, né? E aqui a gente tem mais algumas pichações que o cara não conseguiu entender muito bem e realmente estão meio, né, nebulosas assim pra poder entender. Essas de nome aqui embaixo, a gente consegue entender algumas letras. Tipo um B, aqui a gente consegue pegar mais ou menos um A, talvez um outro B aqui, um R, não sei, nesse nome maior. Aqui tem um A, tem um N. Ali, ali, Psycho Beach. É, eu não entendi foi nada, Fih. E eu realmente não saquei nada aqui. Essa pichação negra aqui no meio aqui, ó, essa preta, tá tapando muito essa parte do meio. Então não dá pra gente poder entender bem o que tá rolando aqui. E não é blanca, porque o nome tá grande e a gente já tem um blanca ali em cima. Por causa do B aqui na frente e tal. Pode ser um personagem novo, não sei. Ou se vocês estiverem lembrando mais, alguém começa com um B aqui e termina com um B, R, A de alguma forma, comenta aí embaixo nos comentários, entendeu? Deixa aí embaixo. Aqui também eu não faço ideia, cara. Eu só consegui entender um A e um N. Tá realmente, tá muito difícil. E os outros ali que são grafites, eles estão com uma qualidade bem, bem baixa, né, de resolução. Então fica mais difícil ainda. A gente conseguir essa imagem em 8K, a gente resolve esse problema. O que não dá pra entender, eu mostro pro meu irmão que ele entende. Eu falo, Thiago, vamos dar uma força aqui. Não, mas isso daí a gente vai depois dar uma olhadinha com calma. Se a gente encontrar uma imagem em altíssima resolução aí, a gente tenta entender melhor o que que tá aqui escrito nessas pichações. E se a gente ver alguma coisa também nos fóruns de Street Fighter 6 que a gente tá acompanhando aí, a gente traz aqui pra vocês também. Mas, basicamente, pessoal, é isso, entendeu? A gente tem aqui essas pichações com alguns nomes que não estavam confirmados, alguns que já tinham aparecido naqueles leaks e tudo mais. Porém, isso aqui acontece, cara, isso aqui aparece, né, em material oficial, porque isso aqui é do trailer de anúncio do jogo que a gente teve aí recentemente, sacou? Então, basicamente, nós teremos sim esses personagens que estão aparecendo aqui, que não foram vazados principalmente, que são esses três. O Sean é bem provável por conta de quesito de história. Mas aquela tela ali também é a tela de intro, né? É a tela onde tá a Capcom, e aí ele passa o grafite e manda o Street Fighter ali. Inclusive, os seis ali atrás, tá? É bem a tela de intro mesmo, né? O que eu trago aqui é será que todos esses nomes que estão aí e tal, alguns devem ser só pra distrair. Outros é realmente, né, o nome dos personagens que estão lá. A questão é que, por exemplo, a Mika, ela vai vir no jogo, ou será que ela é só easter egg? Eu acho que pode aparecer, sim. Obviamente não vão dar certeza, porque não tem nada oficializado, saca? Mas eu acho que ela pode aparecer, sim, mano. E agora só nos resta esperar aí, pessoal. Por mais informações de Street Fighter, quando que vai acontecer isso daí. Talvez numa Evolution a gente tenha mais alguma novidade sendo revelada pra gente, um novo personagem, mais gameplay, vai saber. Então agora a gente quer saber de você aí, querido espectador que tá assistindo agora. O que vocês acharam destas novidades aqui, mano? Desse segredo nessas pichações, desses nomes colocados ali. Vocês pensam que podem ser confirmações de personagens que vão estar no Street Fighter 6? Vocês pensam de uma maneira diferente? Deixa aqui embaixo nos comentários as suas opiniões. A gente vai adorar ver de cada um. E não se esqueça novamente de deixar o seu like e não se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Vamos ficando por aqui. Um beijo pra todos vocês aí. Até mais. e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri